Primeiro, somos afinal responsáveis pelos meios que nos levarão ao fim? Somos afinal responsáveis pelos meios que nos levarão ao fim? Não? Senhoras e senhores, aqui começa a nossa história. Nesse ato, os quatro amigos conversarão sobre consumismo e principalmente hoje, amanhã, sobre ética. Senhoras e senhores, com vocês agora, Música 2, Ética! Vamos começar. Música 2, Ética! Música 2, Ética! Vamos pensar se essa é boa política. Bárbara fechado, a nossa matemática. A teoria não funciona na prática. Quero ver quem tem a manha de fazer teia sem ser aranha. Quero ver quem tem a moral de fazer muita grana. Sem conceito legal, sem favores, baganhas, lutetas, etc e tal. Sem favores, baganhas, lutetas, etc e tal. Música 2, Ética! Música 2, Ética! Você quer ser o cúmulo do acúmulo? Você quer ser o cúmulo do acúmulo? Música 2, Ética! Será que eu quero ser o cúmulo do acúmulo? Será que eu quero ser o cúmulo do acúmulo? Música 2, Ética! Ética, ética É comprovado Que é isso, maninha Que tu tá falando Se liga que eu já sei Quase tudo, tudo, tudo A S já sabe Por que tu tá perguntando Fique esperto que eu tenho as minhas fontes O puto do meu amante E olha, eu soube dele Mancomunado contigo A brindis de mediante Então só pode ser Por traíra do mano Quer saber, mãe? Quer saber? Não interessa Como é que eu fiquei sabendo Você vai ter que desfazer este absurdo Os nossos pais aqui fuderam com a gente em quase tudo Mas exemplo de... Ética, ética, ética Ética, ética Exemplo de ética e moral É, mamãe 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 Você não sabe Como é lidar Com tanta coisa assim É, mamãe É, mamãe É, mamãe É, mamãe Nossa Quando você quer Você sabe ser bem grossa Bem carcabana Cadê aquela figura doce Recatada do lar Minha amiguinha Minha mana Cadê? Recatada do lar Amiguinha Man, mana, mana Eu quero ver Quando a gente entrar em cana De que é que vai adiantar Toda essa grana Tá fria lá Eu te passo o relatório A próxima semana Não Senhor Benito Orlando Ibrahim Eu vou ter que rodar a baiana Não, não precisa Eu já posso Eu já posso ouvir Os Unidos Da Zarabatana Eu já posso ouvir Os Unidos Da Zarabatana Os Unidos Da Zarabatana Quero ver os arquivos Seu Sacana Os Unidos Amiguinha Da Zarabatana Dos Arqueivos Copa Quero ver e quero ver Quero ver e quero ver e quero ver Ética, ética, ética O que vocês querem fazer é pilantragem Vocês já veem disso aqui? É muita viagem Há tantas pessoas que esse contrabando aqui atingem Eu não consigo entender onde essa sua ambição É muita viagem Aqui diz que você quer passar pela fronteira com os carros Você acha que são como? Que são feitos de garros? Ai, macharia! Quem armou tudo isso foi teu macho aqui, ó Eu nem tô sabendo Ah, mas tá sabendo que pode ter carro roubado Eita, não é... Seja muito bem-vinda ao Fundo dos Negócios! Estar na frente disso tudo aqui não vai ter ósseos Eu sei muito bem que não dá pra viver longe desses vícios Eu não entendo a necessidade desses artifícios Você não entende, Lala Porque você não tá aqui no dia a dia Só pode ter pão Só pode ter pão Quem tem padaria É fácil, fácil! Fica lá com seus ataquezinhos de filantropia E vir aqui de vez em nunca Treinar sua artilharia Aí é que tá o seu engano Eu sei que não dá pra sair do sistema Do ciclo vicioso e de outros esquemas Mas onde fica pra você a ética? Ética e outros dilemas Aqui não tem dilema nenhum, minha irmã Aqui, ó Aqui tem trabalho Aqui não tem crise Aqui tem trabalho Desde as oito da manhã Dilemas eu deixo pra quem gasta horas no divã O fato é que o pecado existe Desde a serpente E a porra da porra da nação Pois é, essa é outra pendenga Que eu preciso conversar contigo Que história é essa De levar o meu amigo humano Pra aquele teu bispo? Já não basta ele arrancar do meu cu Os dez por cento E ainda tenho que aturar ele E tentar fazer meu amigo virar santo Aliás, santo do palô Porque quem é religioso De fato não se importa com quem Você, nem você, nem você Leva um pro quarto Nisso, teu bispo Não te ajuda a ser nem um trantico Mais sensato Aliás Não é a Deus que se presta a conta E sim ao banco Não é Deus que conta E sim no banco tem uma corda a conta Glória que Deus conta, Lara Com Deus tá tudo certo Glória a Deus Aleluia Aleluia Agora com os homens aqui, ó Deixa que eu acerto o pagamento A tua responsabilidade com Cristo se resume a dez por cento É o que a Bíblia diz e é o que eu faço É o que a Bíblia diz? É o que a Bíblia... Agora mesmo o fardo eu lhe passo Você sabe que eu não vou aceitar porque eu não vou largar os meus estudos Mas se você não mudar esse absurdo Eu tiro o meu capital Eu tiro o meu capital É o que a Bíblia diz e é o que a Bíblia diz e é o que a Bíblia diz Se não, se não Essa joça Eu afundo Essa joça é a nossa concessionária Essa joça Eu não vou pra Miami Você sabe que eu não vou pra Miami Não, senhor Eu vou Eu vou pra Cuba mesmo Vou pra lá Vou pra Havana Eu vi boa na vista Sou só clube Tcham, tcham Tcham, tcham E qual o problema? Eu compro sim Eu sou viciada Mas eu pago a vista E não há saída nem nada de entrada Pobre de mim Rica abonada Ornão eu levo E não chora é nada Eu compro sim Sou viciada Pago a vista Não há saída Nada de entrada Pobre de mim Rica abonada Ornão eu levo E não sobra Nada Não tem fim Pobre de chanelbrada Armani, Ricardo, Almeida Até o vídeo meu toque Tcham, tcham Eu sou fascinada Agora com licença Que eu vou até o Villa-Lobos Tô tremendo Desesperada Desesperada Eu quero ver você sair do seu shopping E ir pra manifestadora Sua presidenta Eu quero ver você largar Tá, cara, que eu sou comunista De objeto Eu tô aqui Eu tô aqui Ah Tá bom Vai lá Vai lá defender Ou... Não tem fim O batterio Chanelbrada A Maria e a Ricardo Almeida, Luís do Vestor Eu tô fascinada agora, com licença, eu vou ao chave Tô tremendo, desesperada, tô tremendo Desesperada Pra você, tudo é besteira Lanchinho bombando na lancheira Sem contas pesando na ombreira Intercâmbio artístico na povieira Cada anelzinho, cada cremezinho em seu armário Vale vinte e seis quintos do meu salário O que você gasta num dia Não cabe em todo meu calendário Agora você quer botar na balança Por que você não pediu dinheiro pra mim? E aferi tanto teu orgulho assim E ainda me vem com essa desculpinha chifrinho Eu tenho lá na firma gente de minha confiança Que me veio falar de algumas fumaças E você senhor, Francisco, Francisco, ia me falar quando dessa desgraça? Ou assim como meu irmão, você pensa que eu sou feito criança? Você já tratou de um homem, você também conhece Não dá pra te contar tudo o que acontece Você saber que eu sei é o que faz, minha amor Ah, mas tem uma coisa que você esquece O que? Se não tinha ouro Tinha prata em seu berço Essa parada pra mim É um novo começo O que eu preciso Não tem preço O que eu preciso É mudar a minha vida de endereço E eu não vou sujar o nosso nome na praxa Se você quiser dinheiro, me fecha Eu tenho grana Eu tenho grana Eu tenho sentido que entrar nesse tipo de trabaixa Não sou eu a entregar minha própria empresa ao fisco Eu queria ver se fosse você Sem poder comprar seus Eu tô aqui falando de um crime Cisco Eu tô falando de um crime Você me vê com essa argumentação infâmica? Eu tô trabalhando o meu consumismo Mas terapia é no assinamento Só a mim, cara Terapia é no assinamento, só a mim cabe Eu tô aqui falando de um crime Um crime? Você me vê com esse tipo de argumentação infâmica? Desculpa Isso só a mim, cara Desculpa Desculpa Eu vou Conversar com o boi Cancelar o esquema Eu tinha a ilusão De poder fazer tudo sem Deus E nem você fica sabendo Eu tô num puta Do cagaço Ouvi dizer que a polícia tá em cima Os meus guias me alertaram e agora você Eu acho melhor eu esquecer Eu sei que é foda ser pobre Eu sei que é foda não ter grana Eu sei que é foda não ter grana Mas é muito mais foda não ser livre É muito mais foda não ser livre Sai dessa gaiola, sai Sai dessa gaiola Abre essas asas Abre essas asas Não Mas eu preciso que você saiba que eu Eu tô triste Eu tô pobre E tem mais Não pense que comprou o caboclo não Não sei que não tem Tá bom meu bem Ninguém é propriedade de ninguém E olha Além de triste Eu também fiquei Bem frustrado Ai frustradinho Ninguém é feliz fazendo algo errado Agora tudo que é meu Tudo que é meu Tudo que é meu Vai ser sempre seu Tudo que é meu Vai ser sempre seu Tudo 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 Enquanto a gente estiver junto, né? Enquanto a gente não tiver mais Um abraço Esse é dos meus Eu tô falando que tudo que é meu é seu, Cisco Tudo que é meu é seu Sim, Lala Mas enquanto a gente estiver junto, né? Enquanto a gente não tiver mais Ok, eu não tô entendendo essa conversa Tô falando que tudo que é meu é seu Porque quando a gente não tiver mais Sabe o que vai acontecer? O quê? Eu vou ficar aqui, ó Eu vou ficar aqui, ó Aqui, pastando Ah, é isso que vai acontecer Eu queria ver você Queria ver o quê? Você passar metade do que eu passo Ah, e o que é que ele passa? Passa Ah, ela quer saber? Eu quero saber Eu quero saber Então eu vou te contar Eu queria ver você Eu queria ver você Levanta cedo pra ir trabalhar Acorda às cinco Às quatro Às vezes três e meia Pega um, dois, três, pulsão E vem apertado, suado, fedido com sorte de pé e dentro do ônibus Eu queria ver você saber o que é bilhete único Eu queria ver você fazer pão de ação na Sé às seis da tarde Eu queria ver você entrando nas lojas pra tentar comprar alguma coisa E as pessoas dizendo, você veio descarregar Eu queria ver você lá lá, conseguindo marcar uma consulta no SUS Antes de ficar doente Que quem sabe crucificar, você vai ser atendida Eu queria ver você lá lá Passar um mês com uma cesta básica lá lá Eu queria ver você lá lá Passar um dia, um dia inteiro com o Tocão Você sabe o que é Tocão lá lá? Não é hot dog, é o Tocão, é no popular É pão, salsicha, maionese e às vezes com sorte É filha jurema Eu queria ver você lá lá Sé Ângela Ró Ró Quero ver você lá lá Quero vencer Rambô Quero perder a alma do Peirô Quero ver mais queima pior Quero ver morar nasceu no ar Quero ver ser Itamar o Assunção Quero ver se adotar no lixão Quero ver dizer sim pro não Quero ver andar a pé Quero ver dividir o chalé Quero ver na lotação Quero ver se adinar no pução Quero ver andar a pé Quero ver dividir o chalé Quero ver na lotação Quero ver se adinar no pução Quero ver se adivinhar 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 Quero ver morar nas peluão Quero ver Zeritamar a sanção Quero ver chafurrar no lixão Quero ver dizer sempre o não Aqui não tem Luiz Vitor Aqui, se muito tem, é a polícia Aqui não tem Chifani Aqui, se muito tem É chiquitinho Quero ver morar nas peluão Quero ver Zeritamar a sanção Quero ver chafurrar no lixão Quero ver dizer sempre o não E aí, calmação Vai esticar debaixo da saia Vai dar uma de marido Que a mulher grita E ele desmaia Ela vai dar um todo esquerda Na flota paraguaia Se ela não afluxar Vamos ter que sair da raia Vamos ter que sair da raia Vamos ter que sair da raia Ai Pois ela já me armou Uma tocaia Te escutimos bem um outro dia Ela me juntou Feito lacralha Oi Você sabe que ninguém consegue Tirar ela da baia Quando ela quer o grosso Não há nada que a distraia Não há nada que a distraia Nada que a distraia Nada que a distraia Não há nada que a distraia Eu já sei disso tudo, ô babaca Ela é minha irmã Desde que nasceu Agora, foi você quem inventou esta parada Então o futuro enjou meu pelo Com você que vai rolar Perdeu o Playboy, perdeu Eu vou perder muita grana Mas eu não ficarei sem o que já é meu Mas eu não ficarei sem o que já é meu Onde ele estava mesmo? Eu não vou ficar sem o que já é meu Ah, pois é! Ela não entende a minha agonia Ela não percebe que essa jogada É minha alforria Mas ela acha E eu também acabei comprovando Que não devemos seguir com essa história de Vai me desviar de tudo que eu aprendi com o meu guia Guia? É guia É, mas já não é sem tempo você largar esta macumba É só atraso de vida quem presta merda de escamba Ô boi Por causa desse seu desrespeito Já brincamos pra caramba Eu não acho a tua grisa tão legal Mas também eu não fico te tirando de cama Beleza, velho Beleza Já não tá mais aqui quem fala Ô boi Cada um é cada qual Boi E eu sou como eu sou Boi Enquanto a sua irmã não tem mais jeito Ou saio fora desse lance E a ajuda dela sempre Ou ela vai acabar ficando aí com outro sujeito, né? É Errei Não arruma nem um namorado Uh, não arruma nem um namorado E sem ela você já sabe, né? Eu começo a dar defeito Cara, você decide se vai ou não marcar bobeira Os carros já estão no estacionamento perto da fronteira É só você ligar naquele bar do Paraguai E dizer pra abrir a porteira Eu não vou mais me mexer Então bota pra funcionar esta boleira Aaaaaaah Ai, chegou por ele, vamos achar isso Não é fácil Mas chegou por ele Boi Isso pode foder com a gente E eu dou um trapo Boi Tendo que decidir Entre a cobra e a serpente Entre a cobra e a serpente Entre a cobra e a serpente Só espero que você tome uma atitude logo Seu iniciante Só espero que você tome uma atitude logo Seu iniciante Quer saber? Quer? Oi Não vou conseguir Levar essa história adiante Ninguém vai conseguir Levar essa história adiante Bicho, tu é muito bicha Pode deixar que eu ligo E distrago o trato Aproveita e volta lá Pra borrar do teu orfanato Peço, peço, peço Assim você me ajuda muito Seu escroi Escroto 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 Não tem colhão Então Vai chorar No outro canto Eu sou, eu sou, eu sou Vai chorar, vai chorar, vai chorar Mante o que eu sou? Eu sou, eu sou, eu sou Pra se você me ajuda muito, seu escroto Fim do primeiro ato. Palmas, por favor.